Boa tarde pessoal, está meio atrasadinho, vou tentar dar uma acelerada e deixar um tempinho para a pergunta também. Eu vou falar sobre escalabilidade com o projeto de âmbito, meu nome é Francisco Souza, está aí no Twitter. Meu e-mail está aí no último slide para quem quiser me contatar. Bom, antes de começar a falar sobre escalabilidade, sobre Jumbo e essas coisas, quem sou eu? Hoje eu trabalho na administração, na gerência do portal Jumbo Brasil, tem o Semente que começou isso, hoje tem eu e o Enders, a Flávia também começou recentemente e também sou administrador e moderador na lista. Eu trabalho na Jumbo.com, a gente usa o Python Jumbo para desenvolver o G1, que é o maior portal de notícias da América Latina, a gente usa o Python de âmbulo lá. E também sou membro do Palabratim, vocês podem ver a logo aqui embaixo. Aproveitar um pouquinho para falar do Palabratim bem rápido, eu tinha me programado para falar mais um pouco, daí eu descobri que é 25 minutos e 5 para a pergunta. A ideia do grupo é juntar alguns desenvolvedores para colaborar com projetos open source, e não apenas isso, a gente dá pessoas que querem colaborar com open source e não conseguem, já tentaram e não conseguiram, não souberam por onde começar. Então, a gente desenvolve open source e ajuda a desenvolver open source. Se você quer colaborar com Jumbo, com Python, com qualquer coisa, se a gente não souber, a gente vai descobrir junto. E agora, atacando realmente o tema da nossa palestra, falando um pouquinho sobre a escalabilidade do Django, e se o Django escala, e aí provavelmente a pergunta bem junto, se o Rails escala, e a galera gosta de dizer que não. Eu não sei se vocês conhecem o site kenrailsscale.com, a resposta é no. E tem o kenjanglescale.com também, que a resposta é essa. Mas, vou focando aqui, agora falando sério sobre escalabilidade, escalabilidade não é performance, não é rodar rápido. Esse aqui é um exemplo de uma view do Django, bem simplesinho, ok? Ele recebe um request e escreve um path do request, um arquivo, vai ao .txt, e aí retorna o HTTP response, ok. Alguém tem dúvida que esse código roda rápido? Agora, o que acontece se eu receber mil requisições simultâneas nesse código? Esse código escala? O que acontece com o arquivo? Eu abro ele mil vezes simultaneamente, o mesmo arquivo, e tento escrever nele. Esse código é rápido, mas ele não escala. Escalabilidade não depende da tecnologia também. Fazendo, eu sei que vocês estão meio traumatizados com o Keynote do Neymar, mas esse aqui é um código em gol, que faz exatamente a mesma coisa. Roda muito, muito, muito mais rápido. Mas também não escala, ele vai receber mil requisições e não vai conseguir trabalhar da mesma forma. Ele vai ter problemas para escrever no arquivo. E, novamente, não depende do desempenho, ele é muito mais rápido que o código em Python. O código em Python é rápido, mas não escala. Tem um livro, o Carl Henderson, que escreveu que aplicações de escala, elas viram com o crescimento de usuários. A aplicação continua funcionando da mesma forma, mas à medida que os usuários crescem, ela, à medida que os dados dos usuários crescem, um exemplo, por exemplo, o Facebook está sempre, ele não muda muito, a medida que os usuários crescem, e que os dados desses usuários crescem. E, à medida que os dados crescem, e que os usuários crescem, ela permanece simples e fácil de manter. E esse é um ponto complexo. Então, não é só a sua aplicação como uso que tem que escalar. Ou, desenvolvendo a sua aplicação, também tem que ser escalada. Ele tem que manter da mesma forma. E, aí, o básico que todo mundo fala sobre escalabilidade, fala sobre o que é escalabilidade vertical. Desculpa, pulei. Imagina que você tem uma grande caixa que serve a sua... um grande hardware, uma grande máquina que serve a sua aplicação web. O que acontece quando você precisa escalar, você troca essa máquina por uma melhor. Quando você começa a crescer muito, isso fica caro. Mas, por quê? Qual seria a vantagem da escalabilidade vertical? É muito fácil escalar verticalmente. Você escala rápido, rápido no sentido de você faz o setup do ambiente muito rápido. Mas, em determinado momento, fica muito caro trocar a sua máquina. E, a escalabilidade horizontal, você tem várias máquinas de configuração igual ou não. Você tem redundância entre as máquinas. É mais fácil de escalar. No sentido de que você simplesmente adiciona ou usar regras quando você precisa. Mas, tem um problema. É muito mais difícil de configurar. Ok? É difícil de configurar. A escalabilidade horizontal, ela tem vontade para aplicações que são maiores. Mas, é difícil configurar um ambiente onde você só pluga uma máquina e pronto. Você melhorou. Você está tendo um desempenho melhor. E aí, uma dúvida. Aquele problema lá da escalabilidade vertical. Por que é melhor um hardware de 100 milhões de dólares ou 100 hardware de 1 milhão de dólares? Ok? Apesar, quando a aplicação é muito grande, a escalabilidade horizontal vale a pena. Mesmo que seja mais difícil de configurar. E, dado esse conceito de escalabilidade, como a gente escala aplicações de Django. A primeira resposta é que a gente tem que cachear as coisas. O Python e o Django em geral não estão prontos para aguentar a porrada dinâmica direta. Sempre. Nenhuma tecnologia web hoje está. Tipo, muita porrada. Ninguém está. Ok? Então, dinâmica versus estática. Acho que tem um problema que a gente costuma servir conteúdo dinâmico sem precisar. Por exemplo, post de blog. A galera faz um setup com o WordPress e toda vez que o cara acessa seu blog, o WordPress vai lá e consulta no banco, sendo que seu post não mudou. De fato, nem o HTML que o PHP gera no final mudou. Por que você não pega esse HTML e bota no disco e serve? O WordPress tem um modelo fácil de invalidar esse cache de HTML. Quando você republicar o post, quando alguém comentar no post. Né? Esse tipo de plugins no WordPress para esse. Né? E falando em Jumbo, a gente tem o static generator. Hoje, grande parte da estrutura da Globo.com é servida pelo static generator. Imagina que alguém publicou uma notícia. Ele envia essa publicação aqui do servidor dinâmico. Ok? E aí o servidor dinâmico faz um quick publish, que é do static generator. Nessa URL ele vai gravar o arquivo aqui. E imagina que você tem o Nginx. Você acessa o URL barra index quando o HTML é um arquivo HTML mesmo. Como a gente fazia antigamente comprando arquivo HTTP, por exemplo. Eu espero que seja só antigamente. Que ninguém faça mais isso. E aí o usuário faz mil requisições. Beleza, o servidor estático aguenta. Ok? O servidor estático aguenta. E o que acontece? Como é que eu invalido esse arquivo estático? O cara publicou de novo. Ok? Eu atualizo esse arquivo estático. Isso serve muito bem para requisições do tipo GET em conteúdo que não precisa ser dinâmico. E aí o que acontece é receber mil requisições do tipo POST. O Django também não vai aumentar. O Java não vai aumentar. A menos que você tenha um servidor mega foda lá, que tenha 800GB de memória RAM. Você pode usar arquivos. Você pode botar na fila essa requisição e ir processando aos poucos. Se você precisar de tempo real, você vai precisar gastar mais dinheiro com máquina realmente. Mas se você pode enfileirar essa requisição e tratar ela aos poucos, faça isso. E aí existem várias tecnologias específicas ou não. Por exemplo, o ActiveMQ não é específico para Python. Você usa um protocolo chamado STOMP para comunicação. Ou o CERV, que é específico para Python. E o ZeroMQ também. E além disso, a galera tem usado os NoSQL para isso. O MongoDB. Saiu um post essa semana, se não me engano, sobre como usar o MongoDB Num lugar do HabitMQ, que é muito usado para o pessoal do Ruby. E o Redis também é bastante usado para eles. E aí como é que funciona? Quais são as camadas de cache dentro do Jumbo? Bom, de cima para baixo a gente tem o Site Cache. Que é você fazer um cache pelo Jumbo Contrib Site. Que é a aplicação lá que ele traz. Não use. View Cache. Que você faz cache de uma view. O resultado de uma view. É fazer o que o Static Generator faz. Só que no Jumbo. Então, eu também não recomendo que vocês façam. Porque quando você faz com o Static Generator. Você não chega no stack do Jumbo. Por exemplo. Você tem aqui em cima um Ingenx. Que ele serve o HTML. Ele nem desce para o Jumbo. Quando você faz isso. Ele vai no Jumbo. Só que o Jumbo não processa a view. Mas ele chega no Jumbo. Fazer cache de fragmento do template. É uma coisa meio complicada. Mas é uma boa alternativa. O ideal é o object cache. Quando você faz. Caixamento. De um objeto específico. Que você consegue reutilizar em vários lugares. Imagina uma consulta no banco. Que você faz em 80 views diferentes. Você não duplicou o código. O código está centralizado. Só que se você cachear a view. Cada view vai ter esse cache duplicado. Esse mesmo objeto. O objeto. Então se você cachear o objeto. A chamada do método. Que está lá dentro. O capsulado. Você vai ter esse objeto. E todas as views vão consumir o mesmo cache. Só que. O problema com o object cache. É que quando a gente está cacheando. Tem duas coisas que são fáceis. No cache. A primeira é gravar no cache. A segunda é buscar um dado do cache. O problema é invalidar o dado do cache. É. Invalidar dado no cache. É bastante difícil. Tem essa frase aí. No fio Calvo. Que ele diz que só existem duas coisas. Difíciles em ciência da computação. Invalidar cache. E dar nome para as coisas. É. Então. Saber o momento exato. Para invalidar um cache. Nesse caso. Quando você trabalha com cache de objetos. Que tem várias pessoas consumindo. É. É difícil. E uma dica que as pessoas em geral dão. Evitem apagar coisas do cache. Quando vocês vão invalidar. Invalidar cache. Não deve ser apagar o cache. Você sobrescreve um novo valor. Em geral. Tem um novo valor. É muito raro. Você ter que apagar o cache de fato. Só tem que atualizar seu cache. Dê preferência sempre atualizar. Não apagar. Inclusive. As ferramentas de cache. As ferramentas de cache em geral. São lentas para apagar. Nem cache por exemplo. É bem lento. Em relação a outras. As alternativas. É. O dia não tem mais. Backage de cache. Um deles é o de banco de dados. Onde você bota o cache no banco de dados. É. Relacional. Nesse caso. Não sei. Eu não vejo um caso para fazer isso. Em geral. A gente cacheia uma chamada ao banco. Por que que eu vou cachear uma chamada ao banco no banco? Sistema de arquivos. A mesma. O princípio é mais ou menos o mesmo. Ele melhora um pouquinho que o banco. Que você está colocando lá no sistema de arquivos. Mas você tem que colocar. Ok? Não coloque no sistema de arquivos também. Dei preferência memória. Existe o lockman. O lockman. Você usa o processo do jungle. Para gerenciar o seu cache na memória. É legal para o ambiente de desenvolvimento. Mas para o ambiente de produção. Não é legal por dois motivos. Você não tem algo especializado em gerenciar cache e memória. E o segundo motivo é. A gente nunca sobe uma instância só do jungle. Imagina que você suba oito instâncias do jungle. São oito processos separados. E cada um cuida da sua memória. Se você fizer oito chamadas diferentes em cada instância. Você vai cachear oito vezes. Porque o cache não é compartilhado entre as instâncias. Entre os processos. O dummy cache. Só retorna true e false. Só certo para desenvolvimento. E o main cache. Que deveria ser usado. E geral para todo mundo. Ou alternativas semelhantes ao main cache. Por exemplo. O rediz. Ok? Você tem um cache centralizado. Que pode ser acessado por diversas instâncias diferentes. E aí no jungle. Como é que você configuraria o. Vários. Nos sets isso aqui. O jungle tem suporte. Num 3. Ele passou a ter um. Num 2. Não sei. Não lembro exatamente. Ele tem vários. Caches da mesma forma que ele suporta vários blocos de dados. E cada cache tem vários locations também. Aqui imagina que eu tenho. Eu estou usando o pai. MMC cache. Se vocês puderem usar também. Prefiram. Porque é uma biblioteca de procuração com main cache. Escrito em C. Ela é mais rápida. Se vocês não puderem. Usa. A empy. Com o mesmo. É. E aqui eu tenho 3 instâncias. Ele faz uma home hog. Ele cada hora bota. E ele faz consulta. Ele. Na verdade. Você faz consulta. Cada vez em um. É. Tem alguém jogando Mario aí. Ah. E o cache. E só para falar. Não vou. Me alugar muito nisso. O cache acima do jungle. Com vent e squid. É. Hoje na Globo. Com a gente usa o vent. O squid é bastante usado. Também o flicker. Por exemplo. Usa o squid. É que você tem um cara. Que ele faz o cache na página inteira. Não serve para todos os casos. Ok. Ele faz o cache na página inteira. Ele faz o cache na página inteira. Ele faz o cache na página inteira. E grava em memória. Ok. Então o primeiro cara. Acessa a página. Ok. É. O vent vai lá. Consulta. Todo. Todo stack para baixo. Bate no nginx. Depois bate no jump. E aí depois. Se ele pega esse resultado. Todo bota na memória. Se o outro usuário. Chegar ali. Enquanto o cache ainda é válido. Ele vai servir. Da memória do servidor. Do primeiro servidor. É. Fica muito rápido. E escala muito fácil. O outro caso. É usar o nginx para isso também. É. O nginx. Bota o cache no disco. É muito rápido também. Mas. Caso você não possa usar o nginx grid. Que usa a memória. Você pode usar o nginx. Um outro caso comum. É você pegar. Usar o. O view cache. Que você faz o cache da view. Coloca no main cache. E botar o nginx para consultar no main cache. E aí você não tem aquele problema de. Descer. Na stack do jump. É. Um outro ponto. Para aplicações que tem muita interação do usuário. A sessão pode ser um problema. Na hora de escalar. É. Um padrão de ângulo. Usa banco de dados. Para. Backend. Sessão. E tem mais ou menos a mesma coisa. Que o main cache tem. Que o. Que o cache tem com o backend. Que é. Um monte de dados. Um sistema de arquivo. E o main cache. De si. É. Existe aí. No time. Paga. Que é o redis. Momodb. Que tá. Momodb. A galera quer usar pra tudo agora. E o toque. O cabinet. Que é. Uma implementação do dbm. Quem conhece aí o dbm. Tem uma galera aí. Que é mais antiga. Que conhece o dbm. Que sabe o que é dbm. Mas ele é muito rápido. Também. Ele é. Chave e valor. Também. E. Existe uma evolução dele. Que é o que outro. Cabinet. Que é. Melhor. No próprio site deles. Eles falam que o que outro. Cabinet é melhor. Ah. E o que usar pra sessão. Né. Depende. Se a sua aplicação não usa muito a sessão. Você precisa. Ter outra instância do main cache. Ou. Ocupar o seu main cache com sessão. No caso. Na globo.com a gente usa a sessão. Por exemplo. Só com o nosso admin. Então fica no ASQ mesmo. Ok. É. E tente usar um lugar centralizado. Pra que. Se você tiver. Por exemplo. Várias máquinas. Embaixo de um balanceador. Você não tem que ter persistência de sessão nesse balanceador. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre balanceadores. Mas quando você usa a sessão do HTTP. Normal. Né. Em memória. Você tem que ter persistência no balanceador. Pra caso você caia numa máquina diferente ali com essa sessão. Quando você usa uma sessão que a aplicação cuida. Com o main cache ou com um banco de dados. O balanceador não precisa cuidar da sessão. E o seu balanceador também fica mais rápido. Que é uma coisa menos pra ele fazer. E agora falando um pouquinho sobre a escalabilidade do banco de dados. É. O que entrou no 1.2. Foi suporte a muitos dos bancos de dados. Imagina que você tem um master onde você escreve. Um ou mais slaves onde você lê. É. Por exemplo. Aqui no MySQL. Imagina que esse MyProjectSlave. Esteja numa partição em memória. Por exemplo. Uma partição usando TMPFS no Linux. E esse aqui tá no disco mesmo. Eu gravo nele. Ou seja. A minha leitura vai ser muito rápida. Porque eu vou ler. De certa forma da memória. É. Pode ser que só o meu banco. Se tem um banco só esteja na memória. Mas. Sem usar o. O memory do MySQL. Eu tô usando o memory do. Do sistema operacional. Então a leitura vai ser rápida. Ou eu posso ter vários slaves pra leitura. E como eu faço isso. Eu creio um counter. Que é um objeto. Que ele tem que ter quatro métodos. Um que retorna o banco de dados. Que vai ser usado pra leitura. O outro pra escrita. Aqui você pode fazer um round robbing. Na hora de ler. Ou um aleatório. Pega o. Randall.choose. Eu acho que ele escolhe. E você passa uma lista. Slave 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você escreve sempre no master. É. Pra criar a relação. Qual é. Esses dois aqui. São muito úteis. Pro setup. Master. Slave. E qual é a vantagem desses dois aqui. Pra você fazer. Shard. A língua de aplicação. Que que seria o shard. Você coloca. Pedaços. Por exemplo. Imagine que eu tenho uma app. Uma app de outro blog. E eu digo assim. Todos os. Models dessa app. Vão ficar. Nesse servidor de banco de dados. E todos desses. Vão ficar nesse. Eu divido. E aqui eu recebo. Na hora de escrever. E de ler. Escrever. De ler e escrever. Na verdade. Vai ser por model. Dentro do model tem a app dele. É. E aqui eu digo. Se dois objetos. Podem ter relação entre eles. Em geral. A galera verifica. Aqui. Eu estou verificando. Se eles estão no mesmo banco. Se você separar por app. O ideal. É você verificar. Se eles estão no mesmo banco. Ou sempre verificar. Se estão no mesmo banco. Não crie relação entre bancos diferentes. Se dois objetos. Tem que estar relacionados. Eles tem que estar no mesmo banco. É. É. E esse syncDB. É o comando de syncDB. Que ele roda tudo. O syncDB lá. É. E aí ele vai gravar tudo no master. No banco de dados. Default lá. Quando você rodar o syncDB. Você também recebe o model. E qual é o banco de dados. Que está sendo rodado. O syncDB. Perdão. Quando você roda o syncDB. Com o último banco de dados. Você diz qual banco de dados. Que você quer usar. E ele chama no router. Esse método. Para dizer. Se nesse banco de dados. Esse model. Pode ser gravado. Eu estou retornando true. Para tudo. Porque eu não estou fazendo. Shard. Estou fazendo o master. Slay. Então os dois bancos de dados. Banos de dados. No caso. O jungle. Não tem suporte nativo. No SQL. Existem soluções. De terceira. Ou no Google Summer of Code. Onde as pessoas. Trabalharam. Com uma branch. Dentro do jungle. Com suporte. No SQL. Um dos projetos. Mais genéricos. Ele cria uma camada. Com o jungle. No Hell. Ele cria uma camada. E aí. Mais abaixo. Outros projetos. Implementam essa camada. Tem casos. De pessoas. Que usaram o Cassandra. O CouchDB. O MongoDB. Vai ter uma palestra. Sobre o MongoDB. Acho que depois do almoço. Vai ser com o Cristiano. Não sei. Em qual sala vai ser. Vai ser sobre o MongoDB. De ângulo. Mas assim. A minha opinião. É que não deveria existir. No Django. Ativamente. Não é certo. Abstrair bancos de dados. Relacionais. Abstrair os dois. Da mesma forma. Porque eles são muito diferentes. E aí. Fazendo o seu código. Melhorar a performance do seu código. E aí. Vocês podem falar assim. Pô. Mas o cara falou que escalabilidade. Performance. Não tem nada a ver. Nesse slide aqui. Eu falei que não tem nada a ver. O código roda rápido. Mas ele não escala. Mas lembra que eu mostrei. O outro de Go. E eu falei. Que ele roda muito mais rápido. Se você fizer um teste. No código do Go. Ele vai entregar mais requests. Ele vai falhar. Um monte de requests. Ele vai entregar mais. Por que? Escalabilidade não é performance. Mas se você tiver uma boa performance. Você vai escalar mais fácil. Se você finalizar o request antes. Você vai conseguir atender a mais requests. E esse era o que acontecia. Com o caso de código compilado. Então. Mas antes de mais nada. Não saia utilizando. Porque você acha que o código está lento. Verifique. Se o seu código realmente está lento. Existe uma parte benchmarking para isso. O Jmeterer. Que é bem antigo. E o Funkload. Que. Você escreve. Test cases em Python. Só que você. Cria um test case. Que ele erra no Funkload. Test case. Ele cria. É. E aí. Ele roda esses testes. E gera um relatório bem maneiro. Gera um gráfico bem. É bem legal para usar. Em ambiente de produção mesmo. Fazer testes de capra. E. Gerar esse relatório. Para o seu gerente. Por exemplo. Ou para você mesmo. Ele tem vários formatos. Saindo diferente. É. Existe uma interface web. Que um. Um colega nosso. Desenvolveu. Com a linguagem de Funk. Ele chamou de Rockload. Que é uma interface web. Pro Funkload. Que ele só. É um cara possível. No Funkload. Mostrando os resultados. Mais bonitinhos. É. Profile. É. O Python. Tem um método. Profile. Que ele faz. Profile. Na sua aplicação. E tem o CProfile. Que é a implementação. Do Profile. Em C. Prefiro usar o CProfile. Se você puder usar C. Se tiver. No Google App Engine. Por exemplo. Você vai ter que usar o Profile. É. Ele gera. O relatório. Sobre a execução. De uma função. Essa aqui. É uma função. Que ele fica. Seu número é primo. E o pior caso. De execução dela. É quando o número é primo. É. Quando o número é primo. Se ele for par. Ele já morre logo. Se ele for dois. Ele já retorna logo. Então. Eu peguei um número primo grande. E eu dei aqui. É claro. Que é boçal. Não tem. Nada demais. O resultado seria esse. Só que. A nossa ideia. É fazer Profile. É. É. Uma novidade. Do Django. Três. São mesmo. Request Factory. Que serve. E aí. Você conseguiria. Fazer. O seu. Profile. Passando. Request. Para ele. Que o. Request Factory. Só que. É um problema. Não façam isso. Porque. Request Factory. Aqui. Vocês veem. Claramente. Para que. Ela serve. Para testes. E tal. Eu estou fazendo. Profile. De uma. Que busca. Todos os livros. No banco. Só que. Usando. A. Request Factory. O problema. É. Que o resultado. É. Não. Não. Dá para confiar. Que é verdade. Entendeu. Você não acredita. Você não consegue acreditar. Que realmente. Aquele resultado. É verdade. Então. O ideal. Para você fazer. Profile. No ambiente. De produção. É. Só que. Claro. Não vai fazer. Profile. Com o seu usuário. Passa você. Profile. De alguma forma. Aqui tem uma. Migrate. Por exemplo. Se ele receber o parâmetro. Proof. Proof. No get. Ele faz o profile. Da. Do. Da requisição. Daquela requisição. Aquele processo. Request. Processo a view. Eu cortei. Porque ela não cabe aqui. Mas. Isso está no GitHub. Vou mostrar o link. No final. É. E aqui. Eu tenho os dados. Daquela chamada. Não é nada. Porque. Estava em ambiente local. Com. Cinco registros. No banco de dados. Não tem. Não tinha FK. Não tinha nada. Mas. No seu ambiente de produção. Você vai ter informações. Sobre. Quanto tempo. Você gastou. Em cada função. Né. O tempo total. De cada função. Quanto você gastou. Por chamada. Quantas chamadas. Você teve. A cada função. E. E. A API. Do seu profile. Permite você ordenar. Como você quiser. Esse resultado aqui. Se você quer. Ordenar. Pelo número de chamadas. Pelo tempo. Você consegue ordenar. É. E aí. Naquele ponto. Da escalabilidade horizontal. Ser difícil. Eu falei. Existem. Algumas ferramentas. Que te permitem. escalar. Quase. Sem dor. Que eles cuidam dessa parte. É. Dói no bolso. Às vezes. Dependendo. Do tamanho da sua aplicação. É. O Heroku. Adicionou. O suporte. A Python. É. Foi bem receente. Como beta. E. Essa semana. Eles liberaram. O oficial. Dar um post no blog. Com a aplicação. Em flash. Como exemplo. do Google. O App. O App. I.O. E o Condor. Que são modelos. Bem específicos. Para o Jumbo. Clonados. Do Heroku. É. O próprio. Google App Engine. Também. Mas aí. Você já pode. De um banco de dados. Relacional. Bom. Basicamente. Era isso. Esses slides. São em HTML5. Eles estão. Eu vou treinar daqui a pouco. Mas lá. No GitHub. Vocês podem acessar. Que vai estar lá. Meu e-mail é esse. Se vocês quiserem me mandar e-mail. É. Tem um tempinho aí. Para perguntas. Alguém quer fazer? Andressão Francisco. Salve de mãos. Aplausos. Nós temos um tempinho. Para perguntas. O pessoal. Não só levanta a mão. Eu levo o microfone. Ok. É. A minha pergunta foge um pouquinho. Desse esquema de banco de dados. No caso da Google. Por exemplo. Você não pode tirar o site. Fora do ar. Para poder. Fazer a atualização do sistema. Como é que você faz. Então. Para poder ir. Vai dar um cache. Por exemplo. Você trocou o HTML. Que está sendo chamado. A página principal ali. Vai ter uma função nova. Alguma busca. Alguma coisa. Você precisa. Atualizar. Vai ter um. Um campo diferente. Um drop down. Como teve. A porta tem lá mesmo. Como é que é feito esse esquema. Para poder. Não tirar o site fora do ar. Mas. Atualizar os arquivos. De. Que está na produção mesmo. E vai ajudar o cache. É. Existem várias camadas. A primeira. É quando a gente. Muda algo no back-end. O cache de front-end. Geralmente. O enginex. Ele fica em stale. Se desligar o back-end. O enginex. Fica entregando a página. Desatualizada. Ele não vai dar erro. Eu posso desligar a página. Que entrega o conteúdo dinâmico. O servidor. Posso dar um shoot down nele. Ele vai ficar. Entregando o conteúdo desatualizado. Mas não vai. Mas não vai dar erro. É. Aí. Quando a gente atualiza a página. Quando a gente faz. O click publish. Quando a gente. Por exemplo. Atualizar a notícia. Ele tem que fazer o click publish. E trocar a notícia. Quem cuida disso. É o stash generator. Ele. Substitui o arquivo. Em teoria. Existe uma janelinha ali. Que o arquivo está sem o conteúdo. Mas aí. Tem uma outra camada. De cache na frente. Que é o varnish. Que tem o cache na memória. Em geral. É por dez segundos. Então. Eu posso apagar o arquivo do disco. E em dez segundos. Eu posso colocar ele de volta. Que. No melhor caso. Eu vou ter dez segundos. Se eu tiver apagar. Quando eu tiver no oitavo segundo. Eu vou ter dois segundos. É. Em geral. A gente tem. Várias camadas de cache. Que. Nos permitem. Fazer essas mudanças. Mas. Em casos. De mudanças. Muito críticas. Eventualmente. A gente. Já chegou o site. No ar. De madrugada. É. O G1. A gente. O G1. A gente. A gente. O G1. A gente. O G1. A gente. O G1. A gente. A gente. Em outros casos. Mas. A parte estática. De sair do ar. A gente. 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 Usa. A gente. Usa. Eventualmente. SSIs. As vezes. A página. Não muda. Mas. Tem. Uma caixinha. Do lado. Que tem que mudar. De 5 em 5 segundos. E aí. A gente. A gente. A gente. A gente. Fazia. Quando. A gente. A gente. A gente. A gente. A gente. Fazia. A gente. A gente. Tchau.